Olá! Tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que acontece no seu corpo quando você consome feijão todo dia. Feijão todo dia é quase um daqueles clássicos do brasileiro, não é? Muitas pessoas consomem realmente todos os dias. E muitas pessoas não consomem por não ter tanta criatividade, mas saiba que o feijão você pode fazer em várias recintas diferentes, fria, quente, ele é maravilhoso e traz muitos benefícios para o nosso corpo. Você vai amar saber ficar até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, é o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Se você adora esses vídeos de todo dia, não é o que acontece quando você come isso ou aquilo todo dia, já deixe a sua curtida, porque eu venho e faço mais vídeos assim. E realmente é muito interessante a gente saber o que é legal para a gente consumir todos os dias, não é? Principalmente hoje em dia. Em que a gente... O dia de tudo está muito caro. A gente precisa saber quais são os melhores alimentos para oferecer para a nossa família, para a gente consumir, para ter saúde, enfim, não é? Para ter nutrientes e ter uma boa vida mesmo. O primeiro grande benefício de você consumir feijão diariamente é que você vai conseguir consumir mais proteína no seu dia a dia. As pessoas normalmente não se lembram disso, mas o feijão é uma ótima fonte de proteína e o valor biológico dela é muito interessante. Apesar de não ter todos os aminoácidos essenciais, ela quase tem todos os aminoácidos essenciais, que a gente consegue completar facilmente quando a gente casa ele, por exemplo, com arroz integral ou com o milho, então a gente consegue ter um perfil muito interessante de aminoácidos ali. Aí esse perfil, sim, sendo de alto valor biológico, como todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. E o feijão, por si só, tem uma quantidade muito importante de proteína. Então, principalmente hoje em dia, porque a carne está mais cara, às vezes você não quer comer carne todos os dias... Lembre que o feijão é uma ótima opção para você acrescentar no seu dia a dia como uma boa fonte de proteína e que a gente pode fazer de várias maneiras diferentes. Inclusive, no final, você tem algumas dicas bem legais, diferentes de feijão. Inclusive, me fala qual é a sua receita preferida com feijão, se eu gostei dele refogadinho mesmo ou eu gostei dele de um jeitinho diferente, bota para mim aqui embaixo como é que é o seu feijão preferido. O meu feijão preferido mesmo é o feijão preto, refogadinho com alho, cebola, no azeite, cozido com louro. É o clássico, mas é o que eu mais amo, eu quero saber qual é o seu feijão preferido. E lembrando, não é, que a proteína é um nutriente muito nobre, é muito importante para melhorar a nossa imunidade, para a construção muscular, para ajudar na saciedade. Então, a proteína realmente é muito importante, tudo de bom. Quando você consome feijão diariamente também, você consegue ter um melhor controle dos seus níveis de açúcar do sangue. Isso acontece porque o feijão é muito rico em fibra, muito rico em fibra solúvel. Então, o carboidrato da refeição vai ficar mais lentamente absorvido quando ele está na presença do feijão. Ele já diminui a carga glicêmica da refeição, o que ajuda a controlar os níveis de insulina, secreção de insulina, ajuda a regularizar os níveis de glicose e açúcar do sangue, o que é muito interessante para, justamente, essa questão de açúcar do sangue, diabetes, pré-diabetes e também para quem está querendo emagrecer. Inclusive, consumir o feijão todo dia vai ajudar você a controlar o apetite e ficar mais saciado, o que vai te ajudar também a emagrecer. O feijão é muito rico em proteína, como eu falei, e muito rico em fibra, hein? E, com isso, você consegue se sentir mais saciado por mais tempo. E o feijão, por si só, é muito interessante, não é um alimento muito calórico, as pessoas têm ideia de que o feijão é muito calórico, muito gorduroso, isso não é verdade, o feijão não tem praticamente gordura nenhuma, o que você vai ter que ter um cuidado na hora de preparar o seu feijão, para não botar bacon, calabresa, pé de porco, essas coisas. Eu tenho um vídeo aqui falando como fazer um feijão de boa qualidade, nutritivo e dicas, inclusive, para tirar os gases, não é? Diminuir a produção de gases no seu intestino. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, na descrição, para você. O feijão pode ajudar a diminuir a quantidade de colesterol e triglicerídeos do seu corpo, mais uma vez, por conta da grande quantidade de fibras que tem nele. E quando a gente diminui a quantidade de colesterol, a gente também consegue proteger o nosso fígado. Um dos alimentos mais interessantes para consumir, se você tem o fígado gordo, é o feijão. Inclusive, substituir a proteína animal pelo feijão pode ser muito interessante, porque ela vai ter muito menos gordura, muito mais fibra, e vai ser muito interessante para o seu metabolismo e para a sua saúde. Consumir feijão todo dia também é muito interessante para o aparelho cardiovascular, para deixar o coração mais forte. Mais uma vez, porque diminui o colesterol, diminui o triglicerídeo. As fibras são muito interessantes para o sistema cardiovascular e acaba sendo uma fonte muito interessante de potássio também, o feijão naturalmente. E a gente sabe que o potássio ajuda a melhorar essa questão de excesso de líquido do nosso corpo. Porque quando a gente tem mais potássio, a gente consegue excretar o sódio em excesso. Com isso, o excesso de líquido também, melhorando essa questão da bomba sódio-potássio, que ajuda na circulação e no aparelho cardiovascular também. Consumir mais feijão também vai melhorar a saúde do seu intestino. O feijão tem muita fibra, não é? Mais uma vez. E essa fibra vai ajudar a excretar as fezes que estão paradas ali. Tem gente que tem mais constipação, fezes paradas. Fermenta aquele bolo fecal, dá muitos gases. E quando você consome feijão, ajuda a soltar mais o intestino. Mais uma vez, cuidado só com o feijão. Não seja um feijão muito gorduroso. E tenta usar o louro ou o gengibre na hora de cozinhar para diminuir a produção de gases. Lembra sempre de desprezar a primeira água do cozimento. Eu dou muitas dicas de gases naquilíbrio que eu já falei, como preparar melhor o feijão. Vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. O feijão também é muito rico em antioxidantes. Quando a gente pensa em antioxidantes, normalmente a gente pensa em fruta, leguma e verdura, não é? Mas o feijão também tem muitos antioxidantes. E eles ajudam muito para a saúde do nosso organismo, melhorar a imunidade, diminuir a inflamação. Os antioxidantes evitam os danos por radicais livres, evitam o aparecimento de doenças crônico-degenerativas. Então, é muito interessante que a gente consuma. E o feijão é uma ótima adição e barata, não é? Nesse dia a dia. O feijão é muito versátil. Apesar da gente brasileiro sempre pensar no feijão refogadinho para comer, de repente, com arroz integral, para comer com frango engrelhado, ele funciona muito bem de várias formas diferentes. Lembra que o feijão pode ser um ótimo complemento às suas sopas. De repente, você não coloca carboidrato nenhum na sopa e usa como fonte o feijão, porque o carboidrato do feijão é de baixo índice glicêmico, de neta absorção, não é? Como a gente já falou. E ele dá muita sustância, ele dá... Alimenta muito, vai trazer mais proteína para a sua sopa. Pode ser uma opção muito interessante. O feijão também entra muito bem nas saladas. Claro que, nesse caso, a gente está falando do feijão branco ou do feijão fradinho, que são feijões com um sabor mais suave. Normalmente, a gente só cozinha ele na pressão. E depois a gente tempera ele com sal, do mentinha do reino, não é? Escorre a água, tempera ele. E aí você mistura, de repente, com um atum, com sardinha ou com frango cozido. Faz um molho tipo de vinagrete e fica super gostoso, super refrescante. Uma opção muito interessante. Você também pode fazer o próprio purê do feijão e utilizar como se fosse um escondidinho. Isso funciona muito bem, mais uma vez, com um feijão fradinho ou feijão branco. Aqui você faz o feijão, cozinha ele, depois você amassa. Você pode temperar um pouquinho, se quiser, com alho, com cebola. E bota, assim, uma camada dessa massinha de feijão, frango. Pode botar uns vegetais que você quiser. Bota mais o feijão, bota um queijinho para gratinar. Fica um escondidinho de feijão branco ou fradinho. Maravilhoso, super diferente e uma ótima opção. Tem uma receita, particularmente, que eu adoro para aquele dia que eu estou com muita pressa, mas eu quero me alimentar de forma rápida e muito nutritiva. Que é quando eu misturo o feijão, pode ser o fradinho ou o branco, com sardinha. E queijo com os temperinhos. Eu vou deixar essa receita aqui, porque essa é uma receita muito prática, muito rápida. Depois que o feijão já está cozido, não é? Você só mistura tudo e aquece. Fica super saborosa essa combinação e é muito boa mesmo. Eu tenho uma playlist aqui já de receitas com feijão, onde eu tenho muitas alternativas. Até bolinho, tipo fetisco, super delicioso. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você, para te inspirar como comer feijão de uma forma diferente, saudável. Tem um vídeo aqui bem legal de como consumir o arroz para emagrecer, porque eu sei que é aquela duplinha, não é? Arroz e feijão que todo mundo gosta de comer no dia a dia. Eu vou deixar essas dicas do arroz também, para melhorar aí o seu prato do dia a dia. E tenho aqui outros vídeos bem legais, falando mais de outros alimentos que a gente consome no dia a dia. Que são, assim, uma playlist minha de o que acontece se você comer todos os dias. Eu vou deixar esse vídeo nessa playlist e essa playlist aqui embaixo com outros alimentos que a gente consome no dia a dia e as propriedades dele, que você vai gostar com certeza. Me conta aqui embaixo, então, qual é a sua receita de feijão preferido? E qual foi o benefício que você achou mais surpreendente? Eu vou adorar ver esse comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.